A Operação Vicinos visa combater crimes e tráficos de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida Durante a terceira fase da operação foi cumprido um mandado de internação de adolescente de 14 anos juntamente com mais dois mandados de busca e apreensão Na casa foi encontrado um quilo de maconha mais algumas munições Foi decretada a internação pelo Poder Judiciário de um adolescente adolescente esse que vinha comercializando drogas naquela região sendo um dos principais por movimentar o tráfico de drogas nesta parte da cidade acreditando que a menoridade é uma sensação de impunidade vinha comercializando tranquilamente e ostentando em sua rede social drogas e armas de fogo então foi buscado e representado pela sua internação então hoje foi dado cumprimento a esse mandado de internação desse adolescente e dado cumprimento em outros três mandados de busca e apreensão sendo que nesses imóveis contando com o apoio da polícia militar um apoio imprescindível que possibilitou a apreensão desse adolescente e em outro imóvel dentro desses três nós localizamos aproximadamente um quilo de maconha seis munições, vários celulares de origem duvidosa que já entrevistado o adolescente confirma ter sido oriundo de venda de drogas e as investigações continuam os três conduzidos até a delegacia são irmãos sendo o adolescente de 14 anos, a irmã de 17 anos e o outro irmão de 18 anos das pessoas conduzidas hoje são todos os três irmãos o adolescente internado tem 14 anos de idade vinha comercializando drogas e ostentando em sua rede social tráfico de drogas e armas de fogo e hoje no seu imóvel residencial em que foi localizada essa grande quantidade de drogas os seus dois irmãos hoje foram conduzidos até a delegacia presos em flagrante delito está sendo feito o auto de prisão em flagrante delito então todos esses são da mesma família o adolescente recentemente foi vítima de um disparo de arma de fogo no bairro Coração Eucarístico desde o início da operação a polícia militar está dando apoio à polícia civil a gente está ajudando a cumprir os mandatos, passando informações de forma a melhorar o trabalho da polícia civil e auxiliar esse trabalho é muito importante, hoje foi um dia bastante produtivo para as forças de segurança pública da cidade tivemos êxito na prisão de vários cidadões, apreensão de droga e um desses cidadões foi vítima de uma tentativa de homicídio dias atrás que é um dos que está preso